A gente vai se ver na Globo, eu... Carnaval Globeleza. Oferecimento Brahma. Refresca até pensamento. E firme. A morte de Mário Covas põe no governo paulista um aliado político inseparável do governador. Geraldo Alckmin já assumiu o Palácio dos Bandeirantes três vezes e tem a missão de dar continuidade ao governo do antecessor. Formado em medicina e dono de um estilo discreto, Geraldo Alckmin assumiu o governo de São Paulo no último dia 22 de janeiro, quando a saúde de Mário Covas piorou. 27 dias depois, passou por sua primeira prova de fogo. Uma mega rebelião nos presídios do Estado. São Paulo teve a coragem de enfrentar o crime organizado. E aqui não. Aqui quem comanda é o governo. Ser enérgico quando necessário foi uma das lições que aprendeu com Mário Covas. Geraldo Alckmin foi também fundador do PSDB. Em 94, eleito vice-governador na chapa de Mário Covas, se aproximou ainda mais daquele que considera um mestre, como declarou hoje cedo, abatido pela notícia da morte. Nós perdemos um amigo, perdemos o professor de civismo, alguém que foi uma escola de política com P maiúsculo, um homem verdadeiro. Sem nenhuma cerimônia especial, Geraldo Alckmin assumiu definitivamente o governo de São Paulo, mandando apenas um comunicado ao Tribunal de Justiça e à Assembleia Legislativa. Ele decretou o luto de oito dias no Estado e hoje passou o tempo todo aqui, no Palácio dos Bandeirantes. No salão nobre do Palácio, personagens da vida pública, da política e cidadãos se uniram na última homenagem ao governador Mário Covas. Do lado de fora do Palácio, ela espera. Lá dentro ainda é a hora da despedida da família, a companheira Dona Lila e os dois filhos. Os secretários de Estado se aproximam. Choram muito. Mário Covas era o líder e amigo. Vieram governadores de vários estados, vários partidos, contemporâneos e gente nova na política. A oposição que em muitos momentos teve em Mário Covas um aliado. Os adversários políticos, os companheiros de Brasília. E quando se abriram os portões, veio também o povo. Durante toda a tarde, milhares de pessoas passaram por aqui para se despedir de um homem que a maioria nunca viu de perto. Mas por ser um homem público, se tornou um conhecido. E exercendo a função pública, influenciou as vidas de todas elas. Marcelo veio de Sorocaba. Acha que deve ao governador a oportunidade de estudar. Então eu sinto orgulho de poder vir aqui e eu prestar sua homenagem ao Mário Covas. As homenagens simples se sucedem. Um olhar, um sinal da cruz, uma oração, baixinho. Crianças de uma escola trazem flores brancas e Dona Lila retribui o carinho. Felipe trouxe a foto em que ele aparece com o governador. Ele atrasanava o povo, sim. Ele brincava muito, apontava, fazia careta, mas era um bom governador. É importante a gente resgatar os valores da biografia política do Mário Covas para gerações presentes e futuras que veem na política uma coisa feia. O Mário Covas fazia política como uma coisa nobre. O Brasil perde uma figura que simbolizava a ética. Dona Maria Helena lembra de Covas aos 21 anos trabalhando na prefeitura de Santos e se recusando a comprar contrabando dos contínuos. Um dia o meu contínuo chegou e disse, sabe Dona Maria Helena, entrou aí um engenheirinho novo. Eu fui oferecer um pacote de cigarro americano para ele e ele disse que não comprava nada de contrabando, que estaria lesando o fisco. O exemplo dele foi muito bom e espero que naturalmente todos sigam esse exemplo de dignidade e correção de trabalho. Entre os empresários, o vice-presidente das organizações Globo, João Roberto Marinho. No salão cheio, Dom Paulo Evaristo Arnes faz uma oração e uma bênção. O rabino Henri Sobel também rezou. Dona Lila não se afasta, põe uma medalhinha no corpo, recebe os cumprimentos. Homenajar o Mário Covas, hoje, como o Brasil inteiro faz, é uma honra para o Brasil. Temos obrigação agora, mostrar principalmente num momento como o de hoje, de que é possível se fazer política sem perder a dignidade, sem perder o caráter. Buscando uma definição de Covas, a mulher que veio da periferia de São Paulo trouxe versos do poema Coragem, de Olavo Bilac. Caia batalhando e se morreres lutando, morre, feliz morrerás. Eu deixo em homenagem ao Mário Covas, porque ele morreu lutando. Voltamos ao Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, onde o corpo do governador está sendo velado. Roberto Cabrini. Já começou aqui no Palácio dos Bandeirantes a missa de corpo presente pelo governador Mário Covas. A missa está sendo celebrada pelo cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Cláudio Umes. E tem a participação do coral e da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. O presidente Fernando Henrique Cardoso está participando dessa missa. Agora há pouco, o presidente Fernando Henrique prestou sua homenagem ao governador Mário Covas. Nessa imagem você vê o presidente Fernando Henrique ao lado de Dona Lila, viúva do governador. O presidente visivelmente emocionado. Nesse instante, o presidente está sentado ao lado da primeira-dama, Dona Ruth, e também de Dona Lila. De São Paulo, Roberto Cabrini. A marca do homem público esteve sempre ligada à seriedade quando o assunto era política. E esta foi a grande paixão da vida de Mário Covas. Um homem que ficou famoso também por não levar desaforo para casa. Há políticos que passam a vida sem uma causa e outros que atravessam décadas sem perder o rumo. Nos 40 anos de carreira política, Mário Covas foi sempre de centro-esquerda. Mas foi, principalmente, ele mesmo, dono de um estilo que era o homem. Eu fui eleito e ninguém vai me tirar o direito. E vem aqui para a gente, eu não vou fazer, ninguém. Nascido numa família de comerciantes de café na cidade portuária de Santos, aos 25 anos, Mário Covas Filho se formou engenheiro civil, profissão ofuscada pelo fascínio da política. Era deputado durante o golpe militar em 64. Líder da oposição na Câmara, foi um dos últimos a deixar o plenário quando o governo militar fechou o Congresso. Caçado em 69, Mário Covas levaria 13 anos para voltar à política, marcado por uma tragédia pessoal. A morte da filha Sílvia, aos 19 anos, num acidente de trânsito na noite de Réveillon. Covas aproximou-se do espiritismo e nunca mais comemorou na noite do Ano Novo. Em casa, Covas era Mário, ou Zusa, o companheiro de Dona Lila, com quem teve um filho, Mário Covas Neto, e outra filha, Renata. Centralizador, chamado de turrão pelos assessores, Covas era dos políticos que mandavam sozinhos na campanha, sem dar asas aos marqueteiros. Era deputado quando foi nomeado prefeito de São Paulo em 83. Mas Covas era fervoroso defensor das diretas. Pela soberania nacional, eleições diretas já! Chegou ao Senado com uma votação recorde, quase 8 milhões de votos. Liderou a constituinte de 88, esteve na dianteira do processo de impeachment. Em público, preservou a imagem da austeridade, que o levou a tornar-se, muitas vezes, crítico também em relação ao amigo pessoal, Fernando Henrique Cardoso. Covas jamais foi um aliado confortável. Ele costumava cobrar do governo federal mais engajamento em questões sociais, e do presidente Fernando Henrique, mais energia no trato com amigos e adversários. Covas enfrentava protestos sociais do seu jeito. Não levava desaforo pra casa. Ladrão é você, seu moleque! Percebia quando não tinha razão. Demonstrada num sério episódio ocorrido logo após visitar uma sede da Febem rebelada e enfrentar a emoção dos parentes dos jovens internados. O povo tá cansado de se resolver, não resolve nada! Pô, para com isso! Vamos resolver esse problema! Vamos usar e precisar trabalhar, pô! Pô, então entrega pra família, que a família cuida! A família cuida! Tudo bem, tá? Meu filho! Eu cuido, eu! Mesmo nos últimos tempos, não fugia de uma boa briga. A gente são os barata, fascistórios, fascistas! Como no episódio no qual enfrentou manifestantes que bloqueavam a Secretaria da Educação no centro de São Paulo. Não vou entrar no caro, não aguenta! Chegou ao fim da vida pública e privada, ganhando até um beijo de adversária política. A doença o tirou do governo antes da hora. Para o punho, o rosto, marcado por uma queda sofrida em casa. Ainda fez questão de acompanhar o andamento de obras públicas. E onde quer que tenha chegado agora, provavelmente estará se anunciando do mesmo jeito de sempre. Vão ter comigo ali! É isso mesmo! Vão ter comigo ali! O enterro do governador Mário Covas está marcado para amanhã em Santos. Até amanhã! Até amanhã!